E aí galera, beleza? Este é o Fosfalia Fatalis, trazendo aqui pra vocês de volta o game Shadow's Walking. Belezinha, temos um caminho por aqui, temos um caminho por aqui. Vamos seguir esse caminho aqui, onde tá respawnando nossos cachorrinhos aqui. Já vê onde é que isso vai dar. Eu não posso trocar... Eita, não posso trocar pelos outros meus... Meus bonecos, cara. Eu não posso trocar por eles. Bom, aqui pelo jeito de soltar uma volta. Eu não posso trocar por eles. Deserto, está fechado. Beleza, aqui dá a volta. Deixa eu ver então, posso termos de vir pra cá. Tem um caminho aqui, tem um caminho aqui embaixo. Nossa, tem vários caminhos. Eu não posso trocar... Ah, que engraçado. Tome. Parede fantasma. Tome. Para aí, cachorrinho. Aê. Obrigado pelo dinheirinho. Você de novo. Olha todos os bichinhos que estavam aqui. Restaurando, restaurando, restaurando. Fale. 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 Ah, eu vou me afastar agora! Você vai me afastar agora! E caramba, eu me dei mal aqui. Nossa, mano, tem um ente gigante aqui. Esse mapa aqui é meio sinistro, cara. Você não tem desespero. O município não tem lugar para o seu amigo, irmão! Termine! Atenção mais efetivos. Apesar que eu tô numa tela... Ah, eu até upei, ó. Nível 12. Agora eu tô no mapa nível 16, né? Eu tô nível 12, por isso que eu tô apanhando bastante. Nível 12. Nível 12. Vamos gravar. Vamos gravar o jogo. Vamos colocar o nosso status. Status... Agilidade. Vai pra 60. E vai um pouco de... Enduro. Aqui você pode colocar... Vamos poder colocar... Deixa eu ver. Aumento aqui, a gente põe dizer 300. 300 de vida? Bom... Pega esse daqui. A gente põe 310. Bom, espero que tenha feito efeito, né? Será que abrimos o nosso nível 13? O arquinho é nível 13. Não temos mais nada. Vou ser fortão. Pode usar isso, mas é mais fraco. Vamos ver aqui nossa skill. Tá boa. Aqui podemos colocar... Aumenta e inventar a capacidade de 30. Então você vai ser o carregador de itens. Capaz de inventar em 30? Capaz... Condição... Induigente de Silver ville. Extra Soul Trap em... 3% Por cada kill. Escorrer de normal, respiração... Escorrer de Paranel... Trata de Peranel... Perda de regeneração. Da Majo. Existência... Poishão Enduro em 10... Durabilidade Enduro em 10. a gente coloca em duro viu nele a agilidade o que a gente correu de 12 inimigos 13 por cento mas o que é bom hein o homem do dado até que se por cento a grande dúvida cara colocar em duro do do 110 durece em 10 e você cara eu acho que vou colocar deixa eu ver colocar as duas aqui o campo na força que se usa muito um ataque mil na força eu sou um cara bom de beleza e você vamos ver você é um cara da opção tá precisando né se é um cara a gente põe 2 em 3 e vamos colocar a força para aumentar um pouco beleza ainda falta isso daqui deixa eu ver 20% de dano não é 50% de dano e daí vamos humana aí vamos ver agilidade crítico a resistência do inimigo e armadura em 10% aumenta o dano para os ataques a gente não vai bater 3 por cento de matar satanamente o inimigo eu acho que eu já tenho esse daqui ou não sei lá isso é interessante isso é interessante isso é interessante o negócio tá bom tá lá embaixo deixa eu ver machau arts de arma aqui tá bom aqui tá de boa também você vamos pegar isso daqui vamos pegar o que aqui agora amanhã a gente põe 300 a gente põe 300 a gente põe 300 a gente põe 300 aqui vamos colocar aberr aqui o o ver e é te Ok. Vou gravar aqui pra não... Tem que fazer tudo de novo. E vambora. Você está perto. Estou perto de novo. Ponte gigante. Ponte gigante. Fuzila. Fuzila. Tome, 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 tome. Paradinho. Então, asqueira. Toma o crítico. Toma o crítico. Vou mandar coelho primeiro. Coelho, eu acho que é melhorzinho. Eita, asqueira. Agora isso aqui não é não. Estou perdendo. O que é isso daqui? Não tem nada aqui. O que é isso daqui? Ah, tem um código, velho. Tem um código, velho. Código das velas. Código das velas. Tem que saber qual é esse código das velas. Código das velas. Bom, eu vou lidar com isso. Você tá meio pegada Pra cá agora também Cajado do xamã Pegue isso Segura aí E aí E aí Vamos embora Bora que o negócio tá pegando fogo aqui Tem um bichão atrás de nós Os lobis vão nos seguindo até o infinito e além Deve ter uma boa explorada do lado de lá Uma boa explorada aqui Ainda tem aqui Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o outro lado da quest lá Pra gente tá no começo de gameplay Deixa eu recuperar minha vida aqui Ó, só matando um bicho Esse mapa aqui é pra nível mais Nível 16 mais Eita lasqueira Vamo topológica Vamo topológica Eita lasqueira Agora fuga Deixa eu sair daqui Sai daqui Agora tá vindo dois bichos O bicho bugou lá Tá nascendo dois agora Eita lasqueira Vamo alcançar nossa quest Vamo alcançar nossa quest Eita lasqueira Mapinha novo Novos desafios Querem os bugos Vamo cuidar com esses bugos Eita lasqueira Tão de bicho Cara O negócio tá ficando bruto Pro meu lado Olha o tamanho do bicho Ah, será que tem aquele bicho chato ali? Para de mirar num bicho Que tá Tá no outro plano Ali ó, tem um respawn Cara O negócio tá bruto Rapaz Tem um portalzinho aqui Já Vamos ativar ele Beleza Ativado O negócio tá pegado O negócio tá pegado Tô estourando agora 103 por O negócio O negócio tá pegado A mensagem O negócio tá pegado O negócio tá pegado vamos ver o que podemos vender o que podemos vender posso vender a arma dele a dele não vamos vender a arma dele deixa eu ver vamos vender a cestinha vamos vender a cestinha E aí e esse nível 15 essa daqui o meu 10 parece que essa aqui é melhor caminho não é essa aqui não sei se eu vou usar E aí e ou sim a a somente coisa a defesa só também tem uma armadura o e aí E aí ai ai caramba tava comprando o item dele vende é que eu comprei mais vender galera que eu tava pobre mano ai caramba eu tava comprando um item cara ai que burro que doideira mano eu tava comprando um item vez de vender passei dinheiro até uma hora agora ah beleza faz parte poderia voltar aqui poder eu vou mostrar o poder verdadeiro eu sei que lá do outro lado do negócio e essa questão que nem 16 que eu tô em 14 ela é o nível 30 e 16 também o 12 defende taimura demon hunters aqui ó que o nível 12 aqui ó que a nível 12 vou fazer esse daqui ah eu tô perto ó vai matar os testimon hunters Ai caramba cercado E aí E aí E aí Mantenha mais um E aí E aí Matei E aí O top me recuperar A ausência tem querer E aí Usei o HP sem querer 5 potinhos agora Tenho que matar 15 demon hunters Bota 3 E aqui Tô pobre Tô pobre Tô sem dinheiro mano Tô sem nada Comprei os negócios caro lá sem querer também É um burrão Ainda mais com esses bichos agora que respawn T到底 Tinho 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 O que é isso? Apenas O que é isso? Tinho Tinho Vim Olha que louco, tá jogueira. É muito bicho, bicho. Agora você tem que ter que ser com ele. Ah, agora você pegou, agora você pegou o seu escudinho. Ah, 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 agora você pegou o seu escudinho. é um hunter mortos solto de xp foi a hã o demo hunters down Oh, que beleza. Um monte de instauração. Nível 10. Oente! Caramba! Deserto está aqui da terra. Mas esse daqui é azul. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Alguém tem o nível 30 e tem o nível 16 aqui. Vamos fazer essa nível 12. Olha, peguei um legendário, mano. Mais um legendário nível 13. Eita, Lelê. 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 Zaar Jaskar. Deixa eu ver. Cinto... Você que tem um monte... Você, quem está equipado nesse daqui. Você está equipada com o West e você está equipada com o West. Deixa eu ver de anel, necklace... Tá bonito. Vamos gravar aqui de novo. E vamos para cá. Vamos lá. 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 Tá bom mesmo. Morreu ainda, né? Vou chegar do outro lado aqui. O outro que temos aqui. Durantir. Durantir. Vou ser nível 11, 12, mapa nível 16. O cenário é bonito, hein? Ó. O cenário é bonito, né? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I had come here once myself to steal the Crucible of Souls for the Pentanera. It had not been easy for one of my kind to deceive the ancestral spirits that guarded this artifact, but by guile and artifice, the cauldron was mine. Now I had cause to regret my lust for knowledge, for we would have been in far less peril had the Crucible of Souls never been taken. Durrater, city of my ancestors, she who tends to the flames of the sun. Something is wrong. There should just be one burning river. The final defense of the Timurians. Come. We must reach the top of the ziggurat of the sun. Our foes will be there. We must reach the top of the ziggurat. We must reach the Mercador. Mercador as sombras. 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 em 14 aqui já nem 16 e não é muito bom não eu acho que umas poções a de 1.200 1.200 dólares e eu posso vender aqui para nós nessa arma dele posso vender a arma dele do iron ride e do usar a não só posso vender uma parte só 12.700 vale quase eu comprei de novo sem querer quase comprei de novo assim posso vender para ele sim posso vender essa daqui aqui ó vende e a sua também zar posso vender essa esta já daqui zar e jasker Ele também Capacete não tem O cara tem umas botas Tem umas botas melhor pra ele RPG galera RPG você tem que estar vendo tudo Cada momento você tem que estar vendo As botas dele são ruins Vou ler também Prozendo dinheiro Tem essas paradinhas mesmo Vender, vender, vender 4.000 Beleza, já restauramos Nosso Nosso ponto Já tá aquele save bacana De recuperação Vambora Nossa Matou tudo Men Ah! Onde está o Zeker Chaman? Verás aqui de boa... O cheiro não está bom hein... O cheiro não está bom... Tem jantar daqui a pouco... Eita... Eu vou segurar a urra Acho que é o próprio gigante, não tem jeito O gigante contra o gigante. Peraí, cai alguma coisa aqui. Os lobinhos, os cachorrinhos. É bom que está ali na metade da vida dos bichos. Ah, trocou o portão. Lá os lobinhos, chama a atenção deles aí, pô. Peraí, cai alguma coisa. Vai ser que você, Zar. Você está mais... Melhorzinho, propício aí para... Passar essa parte aqui. Peraí! Ai, não vai estourar nada não, rapaz. Ele vai ter Fatality ainda. Abram os portões. Abram. Abram logo o portão. Vamos parar a energia. vem é só seguir de uma coisa tolpando pra caramba esses mapas mais bonitos aqui o mapa tem que pra lá também pra cá Buranjir a mãozinha soma um zinho aqui tem uma entrada não sei pra onde eu ver para durante ralos durante ralos eu não posso ir então fazer o seguinte eu vim pra durante ralos vamos pra ralos vamos ver o que tem lá ah Ah, olha só o que temos aqui Ah, eu tenho que dar peguei nas minhas armas Tem que saber como é que faz Guardura anterior Vou pegar um atalho aqui Vamos pelas portas dos fundos Ah lá, pelas portas dos fundos Eu me entrei durante... Estap do ar Tome Madera Estar, não é? Estar Hum, esqueminha, hein? Dá uma volta ali Vai pelas costinhas De volta a Durantir Durantir Só quero descansar daqui A gravação aqui Beleza, estamos de volta aqui Com Shadows Walking Vamos subir aqui o escadão, né? A gente destruiu aí com a pedra Caramba, 110, mano Por hit 110 por hit Ah, mano Deu aquele lobinho Pô Combo de força, cara Esse lobinho Combo de força Fica voltando Vamos ver me envia agora filmou já deu um respawn nele agora pra baixo vai ver temos uma passagem aqui pra doutra tier house acho que eu deveria ir pra lá né mas descobrir o que tem aqui primeiro então Ih, eu tô no XP, cara Tô upando, matando bicho Nunca pensei que eu ia conseguir upar, matando bicho Aqui nesse jogo Ah não, outro bicho Ih, tá bom, tô já Sai daí Ponto opológica Ah não Nossa, velho, tanto de bicho Deixa eu ver lá de cima Encheu o saco Cheguei o 13 Já tem outro bicho aqui de novo Quando você surgiu, velho Caramba, tá surgindo aqui, velho Tá brotando aqui do lado do caixão Bom, pelo menos cheguei no portal Duratir Caraca, bicho Esse bicho aqui tá respawn rápido aí Tá quebrando as pernas Vai ser duas poções Já Isso aqui vai pra onde? The shelter The shelter Lá vem Olha lá Eita Já tá aqui Já renasceu de novo Não, não, não O modelo? Você já está morto Que treta, hein, mano? Tira a house e aqui vai pra... Tira a house também Ela já nasceu de novo Eita Vai ser o braço Mas passa-lhe Acesse o braço Mas passa-lhe Eu não sei Por favor! Você já está grado Deve ser de novo Você já está triste Deve fazer umacza Que força L้買am Que força A broca Deve ter um a cada esquina e outra de rehausen e aí tomei a posição sem querer e isso gasta dinheiro gasta dinheiro que não tem eu peguei meu três né já posso para ele já posso para ele eu vou colocar tudo agora em stream Aqui, aí já vou trocar de armadurinha Outro manto Vai pro lado, oxi Tá com delay meu controle Carquinho novo, agora sim 24, isso aqui aumenta 81 Ó Tá com esse, agora já tô com esse Aqui é roladão, legendário Outro manto Vou guardar pro Aê, todas as skills abertas Agora tem que evoluir elas né Tem que saber como é que evolui Deixa eu ver Temporalmente funcionando os jogos do lado Tá, deixa eu te multiplicar os outros de uma vez Vamos colocar em Pontes Você vai pra A pouco de boa de poder Tô guardando bastante pancada 500 Aqui eu vou pegar a última skill E aqui não tem mais nada pra equipar Você Já tá tudo certo Esse daqui é melhor que eu Tá do lado Deixa eu ver É A martela é melhor Meu doce Pega o último poderzinho Você Vai tudo na Na força Pega o último poderzinho Deixa eu me seguir até o fim do mundo Ai caramba E não Volta Ele não morre totalmente Tá vendo Não dá pra passar aqui não Não dá pra passar ali Não dá pra passar ali Ele não morre Ah 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 O que é isso? Vamos ver aqui, aqui vai pra onde? Trey House também Aqui não dá pra passar Eu completei tudo aqui, agora só tem que entrar aqui porque não dá pra passar, né? Então tem que entrar ali, 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 ali... Ah, não, eu não sei o que mais... O que é isso? Eu não posso ativar, senão eu ativo o bagulho ali. Ai, caramba. E aí, eu tenho que passar certinho, senão não... Não adianta correr. Ah, agora apareceu a escada. Agora ativou a escada, agora eu tenho que ativar a escada do outro lado do mapa lá. Entendi. Entendi o que eu tenho que fazer. Então vou ativar a escada do outro lado aqui. Aqui tem uma escada. Marquinhos cinza. Opa! Tem um negócio legendário ali. Negócio legendário. Bom of spells. Nível 9. Acho que é o que eu tava. Aqui, ó. Usado por Zahar. Zahar, você ganhou uma coisa boa aqui, hein? Ataque mais 21. Critical. Vou colocar esse. Nós vamos usar... Sebeca, Sebeca. Sebeca, Sebeca. Vai ter uma legendária do... Usado por Sebeca. Caramba. Sebeca, tá cheio das armas também, velho. Vou focar nele e vou vender o resto. Não, o Asp, nível 12 também. Ataqueci, bacana. Ataqueci, bacana. Ah, beleza. Só tinha isso aqui? Olha o meu arquinho. Agora que eu vi, velho. Arquinho de luz, ó. Vou lá dar um arquinho legendário, velho. Deixa eu pegar a outra chave. Fão da hora, hein? O arquinho é muito louco! são os meus xaras vamos ver acho que teve outra outra negocinho daquele só um caixãozinho só um caixãozinho? mais nada? tudo bem, vambora então entrei aqui e tem essa entradinha aqui vamos nela tchauzinho oh, crack nossa, que ninguém acha isso ah, um marcador, cara, um marcador ah, por isso que eu entrei aqui como oia tomar alavanca aqui, ó um marcador de itens um marcador de itens agora tem que ver o que eu estou vendo do look do seu muzzle and withers você é um guarda de pacto eu não armar de pacto, wolves sai daqui eu sou Tsar, o Berserker eu não sou do pacto de pacto além você vai servir para mim porque todos os outros saibam Tsar, você disse? como o famoso warrior eu sou Landak o Weaponsmith não estarei meu tempo e eu não estarei você eu te servir eu, wolf você não parece ter muito oh você acha que você é engraçado você, wolf? não tem suprimentos do Conclavos do Conclavos não tem metal de Corwenth é um bom momento para ser um Teimurian Weaponsmith talvez eu posso ajudar por quê? dinheiro? descontos? eu não dou-lhe ah ah mas você vai levar caridade? eu sou escondido sem eu vou ajudar você porque você é Teimurian você não vai me nada não não ser um claro eu vou pagar para o seu apoio eu preciso de armas obviamente Teimurian para preferência mas eu vou levar Outland também você não acredito que você pode ler, wolf? melhor do que a maioria do nosso tipo bom, bom eu escolhi um pouco dessa esfera estranha quando eu estava vendendo com Corwen admitido eu só conheço os esforços para todas as diferentes armas mas ainda é muito bom para um wolf como nós trouxe-me todas as esforças que eu esforço esses esforços eu vou pagar e retorno para lá NAC o que você quer é de quest eu tenho a arma de outland que você pediu não posso dizer que é de boa qualidade mas bem ela veio das outland eu não estou esperando muito ainda vai ser bom para treinar eu espero eu tenho minhas 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 cois já fiz a quest o que você quer já fiz a quest vou ver no shopping que ele tem peraí antes de mexer no shopping nossa eu sou de XP mano vamos gravar eu vou te servir vou te servir choca pra compra? o que eu posso usar? eu não vou comprar nada porque eu não tenho dinheiro cara é tudo nível 15 eu nem estou nível 15 ainda só que também 8 mil é todo meu dinheiro é todo meu dinheiro marquinho eu não vou comprar nada não não vou comprar nada não porque eu não tenho dinheiro não é? então é verdade eu não posso acreditar nisso eu não posso acreditar nisso Metzar você volta na hora de precisar é eu não vou comprar eu não vou comprar eu não vou comprar de lindos eu não sou eu não vou comprar agora meu amigo mas ninguém vai falar para ninguém enquanto o inimigo controla a sala da da O enclave. Os buracos derrotaram o controle da ziggurada e as montanhas derrotaram em dor. Ok. O bichinho já tá aqui na minha cola. Eu acho que é pro outro lado. Agora tem que passar aqui, ó. Onde será que ativa esse negócio aqui, será? Ou aqui? Algum desses ativa esse negocinho aqui. Tá vendo? Tem que fazer aquela escada voltar ali. Acho que é aqui, ó. Ah, pô. Eu vou tá. Ah. Ah. Aqui eu não vi ainda. Que eu não vi ainda. Opa. E eu pensei que eu tava rico com 30 mil. Conquista! Tá, mata os pavos. Destrói mil em vários... Ó, em vários mitos objetos. Tá, então já não é aqui. Então já é na outra portinha. Tá, eu já vim nessa portinha, já vim nessa portinha. Falta essa. Agora como chegar ali, não sei. Falta essa portinha aqui, né? Você vai me enfrentar agora. Eita, acho que era. Passei os dois pra esse lado aqui. Oxe, como que eu cheguei aqui embaixo? Ah, tá, eu já vim ali, já. Eu já fui ali. Então, essa aqui eu também já fui. Falta essa aqui, então. Não, parece que eu entrei aqui pra sair aqui, não foi? Acho que foi isso. Vamos ver aqui Deixa eu equipar lá o cabecinho Você pra cá Você pra cá Sebeca Sebeca Vai travar não né Ah o jogo travou De novo Não Voltou 15 pontos Vai ser 10 de agilidade Tem duro 5 Os pontos E de arma você tem um arquinho novo Essa é bom aqui Legendário artefato Artefato ou legendário Ataque crítico Esse daqui é melhor Já que esse nível 6 Esse nível 9 Também né Começa aí E você Mosquitinho Mosquitinho doidão Cacão Quero saber como é que eu tô Upgrade na Nas skills O cara Deixa eu ver se já pode usar Esta carapaz Será que é que é atrás que muda? Não muda não Essa arma eu já posso vender Nível 15 Agora você Vou aumentar Aqui ó Deixa eu ver Movimento despedindo 10% 10% Apenas Reverma 10% 10% 10% 5 5 Ok, vamos trocar agora com Cadê? Nossa, amigo Sebeka, o cajadinho legendário dele E o Sebeka, vamos aqui para o Sebeka 100 power Cacinho Aqui, critical hit, normal hit, 50% 2 hit points, 300 Pegar sua última skill E o seu cajadinho, você tem um monte, cara Você tem um monte de cajado aqui Tem um cajado de xamã Ele é nível 11, vamos ver Tem esse daqui que é o necromancer Nossa, esse daqui é forte demais, cara Esse daqui é forte demais, cajado Dificilmente como vai bater nele Dificilmente como vai bater nele Nenhum bate nele Deixa eu ver, não tem mais nada Ou seja, equipei tudo também Dificilmente como vai bater nele Aumenta o ataque só E eu acho que eu vou levar o... Você, que é o cara da... Eu já sei porque ele é líder dos lobos, né Então tem que ir junto Esse cara aqui, mano Quero saber quem é ele Ih, galera Agora travou mesmo Ô, diacho Caramba, foi isso que eu fiz